Salve, salve, nação forrozeira! Muito bom estar aqui com vocês de novo. Agora estamos no nosso quarto episódio, que tem como tema o forró além das fronteiras, do Nordeste para o Mundo. E hoje nós estamos aqui com dois convidados para a Lá de Especiais, umas lindezas que dançam forró como ninguém. Estou aqui com Márcio Costa e com Milena Moraes. Márcio Costa, que é natural de Salvador, baiano retado e que teve o primeiro contato com o forró em 2011, quando tinha 16 anos. Ao 18, teve o seu primeiro espaço para aulas de forró. Dono da Escola Chineleiros, de Lauro de Freitas, qual eu também já fui aluna e voltarei, vale lembrar. Foi fundada em 2013. Então são 13 anos aí, né, Márcio, acumulados de experiência nesse processo. Foi aluno da FUNCEB e recebeu, há pouco tempo atrás, a moção de congratulação da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, em honra e mérito pelo trabalho cultural que exerce. Parabéns, inclusive, por isso. E Milena, essa linda, também dançarina nata, que tem a arte na veia desde a infância, é mineira, é a mineirinha de Belo Horizonte, é conectada com a arte desde a infância. O seu primeiro contato com o forró se deu aos 13 anos de idade. Olha aí as conexões, né? Exatamente, isso que eu estou vendo aqui. Pois é. A junção, assim, fluindo. É, é uma conexão perfeita. Fez aulas de forró na escola chamada Pé Descalços por 3 anos e 6 meses. E depois disso, ao 16, começou a dar aulas na própria escola, né? Participou também de bancas avaliadoras e se tornou diretora dessa unidade escolar. E daí foi ganhar o mundo, né, minha senhora? Sim, senhora. Daí partiu para várias cidades do Brasil, vários países do mundo, levando essa cultura nordestina, né, que ela aprendeu com tanto exímio. Também trabalha com outros gêneros, musicais como zuque, samba, diga-fieira, jazz, polydance, hip-hop e outros. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada por aceitar o convite. E vamos bater papo, não é mesmo? Bora, estamos aqui para isso. Isso, a gente queria, né, meu irmão, iniciar o nosso bate-papo conhecendo melhor vocês. Saber quem é o Mardio, quem é a Milena, como o forró encontrou vocês e como vocês se encontraram. E que encontro, né? Eu já vou deixar aqui um spoiler. Eu já vou deixar aqui um spoiler. Sigam esse casal. Arroba Chineleiros, é da escola deles. Dele é Mardio Costa Dense. Isso, Mardio Costa Dense. E dela, Milena Moraes Dense também. É. Pronto. O memória tá bom. Quase isso, mas vai achar. Vai achar. Dá pra achar. São repreendidos que dá pra achar. Então, contem aí pra gente um pouco mais de vocês. Nossa, posso começar? Tô com vontade. Então, o Mardio é um menino periférico, subúrbio ferroviário de Salvador. Olha. Nascido e criado ali, também criado um pouco no Bonocô, também em Cosme de Farias. E como todo menino periférico baiano, a gente já nasce com um pagodão, né? Com o que tá em contato, né? No dia a dia. Com o Dendê na Bahia. É o Dendê mais peculiar da Bahia. E, com o tempo, o forró, na verdade, já é uma tradição nossa, né? Ela é de berço. Então, todo período junino, a gente tá em contato. Mas esse perfil de forró, o forró que ele vem com as influências sudestinas, que é a partir dos diferentes estilos, tanto universitário e roots, eu tive com 16 anos em uma academia lá em Lauro. E aí, pesquisando vídeos no YouTube, fui pro YouTube também, porque o forró nordestino, ele tem um estudo mais tradicionalista, mais passado de pai e de mãe ali, que a gente pisa no pé do pai, o pai vai ensinando o pai, vai ensinando o dois para o dois para cá. E, basicamente, fica nisso. E aí, com o avanço e com a disseminação do forró pelo Brasil, eu comecei a perceber que tinha mais formas de se dançar forró. E aí eu falei, por que não? Vamos ver como é que isso funciona aqui também. E aí eu misturei com as influências, misturei com esse dendê, com essa malimolência que a Bahia tem. Que dentro do Nordeste se dança diferente, em cada estado é peculiarmente dançado de forma diferente. E já quebrando isso, e que de forró só se dança de uma forma só, sabe? Eu acho que forró é a expressividade individual de cada indivíduo, de como recebe, da sua cultura, da sua história. E aqui estou eu, depois de um tempão, rodando pelo Brasil, pelo mundo, entrando em contato com essa pessoa maravilhosa também, que hoje a gente consegue desenvolver um trabalho que vai além da dança, que leva amor mesmo, amor, acolhimento, um pouquinho de paz, de felicidade para as pessoas, e trazendo o forró como ferramenta de cura mesmo, de transformação. Que transmite aquela energia positiva, né? Que chama, que cativa. Que legal, irmão. Gostei. Demais. Show de bola. Adorei. Eu sou suspeita, né? Eu sou admiradora do trabalho dele já há muito tempo. Já sigo, né? Como eu falei, eu fui participante também. Mas querendo, você tem o sangue nordestino. É, exatamente. Você vem pequena para mim. Você vem pequenininha, então já tem o sangue nordestino. Já vem nas minhas avós. Já se considera, né? Isso aí. Minha avó cearense, meu pai de mãe. A minha avó paterna, que é alagoana, né? Então o nordeste já corre aqui nas ruas. Cheguei aqui pequena, então não tem para onde correr, né? Só um sinta aqui que não mudou muito. Não mudou muito, mas ok. E Milena, conte um pouco de sua história. E aí, meu povo? Com licença para falar aqui com vocês. Chega e vai ser um processo para cá. Vamos embora. Puxa a cadeira, pega um café, fica à vontade. Se tiver um pãozinho de queijo, melhor aí. Então, quem é Milena? Eu sou mineira, nascida e criada em Belo Horizonte. BH. 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 Tem dois anos e meio que eu estou aqui, na Bahia, morando em Lauro. O meu processo com a arte foi desde sempre, desde muito novinha, assim, na escola. Sempre gostei de dançar, de desenhar, de cantar, de tocar, enfim. E, em um momento, decidiram fazer uma apresentação de forró na escola. Então, assim, lá a gente não tem tanto essa cultura do São João o mês inteiro e esse tanto de movimento que acontece. Então, assim, são mais eventos específicos. E aí, a gente nem fala tanto São João. É festa junina. Ah, vai ter a festa junina da escola. Vai ter a festa junina de tal lugar. E aí, na festa junina da escola, decidiram que iam apresentar o forró, né? Dançar o forró. E eu fui lá experimentar um pouquinho, né? Já gostava de dançar. E, a partir disso, tive o meu primeiro contato. E lá em Belo Horizonte tem essa escola, que chama Pé Descalço, que hoje é uma das maiores escolas de forró, assim, do mundo mesmo. Que já tem esse desenvolvimento da dança, um negócio impressionante, assim. E fiz aulas, né? Durante a minha adolescência e aí, muito novinha, como você falou, eu comecei a dar aula já. E ainda nem podia ir no forró, né? Eu tinha 16 anos, não podia frequentar os bailes. Já sei, imagina como é que a gente tinha. Imagina, sim. E fui desenvolvendo. Aí, com o tempo, fui tendo contato com outras pessoas, outras culturas, outros... Outros jeitos, assim, de se dançar e de se expressar, essa dança, esse forró. Conectando mais com essa raiz, entendendo cada vez mais de onde vem. E entendendo a importância, né? Dessa valorização de onde vem. E dessa conexão, que eu não estava aqui diretamente, mas que vem disso, né? Que vem daqui. Puxa, né? O sangue puxa. Com certeza, é. A cultura puxa, chama a pessoa para envolver ali naquele... Isso é bacana demais. Show de bola. Maravilhoso. E essa conexão, conexão cultural, né? Que a gente se mistura, todo mundo aprende. O que soma mesmo. E é isso. E aí, desde 2019, eu comecei a desenvolver meu trabalho independente. E aí, foi quando a gente se conheceu também. Olha! E aí, já entrando no ponto de como a gente entrou na vida um do outro, né? Maravilha! A gente já se conhecia, assim, mais por rede social. Nunca tinha trocado muito, mas já sabia quem era. Você quer falar um pouquinho? Ró. Hum, não é. É porque eu já tinha... Eu comecei um estudo com forró, com a pesquisar o que tinha de forró no Brasil e no mundo pelo YouTube. E alguns dos vídeos que tinham mais visualizações eram o dela. Então, elas já tinham a estrada, já, quando eu comecei. Uma pequena bagagem, né? Já, já tinha. Já tinha ido para o Japão, já tinha ido para a Europa. E aí, eu, rapaz, eu quero também isso, mas eu estou começando. Um dia, eu chego lá e aí, essa pedra é cantada, né? E aí, a gente se encontra em 2018 em Itaúna, onde acontece o festival de forró, né? Um dos maiores festivais de forró do circuito, do pé de serra do Brasil e do mundo. E aí, a gente se encontra, a gente dança lá e percebe que, caramba, tem coisa que vai além aqui de passos. O corpo, a dança, o acolhimento que chega, que se mistura, que dança. E aí, ela teve, ela veio fazer um trabalho em Salvador e a gente entrou um pouco mais em contato. E, a partir dali, a gente percebeu que já estava se construindo uma estrada de alguma coisa que a gente nem sabia. E aí, o interessante, quando a gente começa a se relacionar, a gente sempre falava quem diria, né, velho? Que doideira, o mundo dá uma volta. E a gente está aqui junto agora desenvolvendo um trabalho lindão. Então, o nosso primeiro contato foi lá em Itaunas, no Paraíso Alucinante, que a galera fala. Onde tudo começou. Onde tudo começou. E é isso, né? Você gostaria de falar o quê do nosso encontro? Me conte. Diga tudo e não se fala nada pra gente. Só não aquela parte que você passou com o menino e eu fico apaixonado por ela. Oxe! Aí eu dancei, eu pô... Deixa eu ver se eu consigo, né? As curiosidades, as curiosidades. E aí, do nada, no forró, passa ela de mão dada com o moço lá e aí eu, ai, é isso, tá bom. Perdi, velho. Tá tudo certo. É só amizade mesmo. É isso. E é isso, o nosso encontro foi um encontro muito bonito, assim. E a gente fortaleceu muito esse vínculo durante a pandemia, né, que veio. Foi quando a gente iniciou também o relacionamento, ainda entendendo como seria. Eu em BH e ele aqui. Mas foi esse encontro mesmo, assim, de... Da gente se conhecer, da gente trocar, da gente entender como cada um pensa, como cada um sente, como cada um vive o forró também, a profissão. Como vive a cultura, né? Como vive essa cultura, como vive essa vida toda, né? E foram muitos pontos de encontro, muitos pontos de reconhecimento, muitos pontos de aprendizado. Então, foi algo que fez muito sentido a gente estar cada vez mais próximo. E, como o Mardio já tinha a escola aqui, eu estava num momento que eu estava sem um vínculo fixo. Então, eu estava mais trabalhando, viajando, com aulas particulares. Então, eu tinha mais essa flexibilidade. E aí, a gente decidiu, eu decidi vir para cá. Também amo a Bahia, amo calor, praia, né? Como não amar nessa terra? É isso. Exatamente. Chegou aqui, já sabe. É isso, é difícil sair. Tem que amar, não tem jeito. Beijo mãe, beijo pai. Não tem poder correr, né? Mas, ela gostou daqui. Não tem poder correr, tem que gostar. Pisou aqui no nosso corredor. Exatamente. Provou do Dendê, já foi. É isso. E aí, agora, a gente faz essa mistura. A gente leva a escola juntos, temos aulas, a gente viaja também. Dizem por aí que a gente desenvolveu até um novo estilo de se dançar, o forró, que é esse lugar dessa mistura mesmo. E de que pode ser do jeito que a gente quiser, do jeito que faz bem para cada pessoa. Isso aí. E é uma lindeza de se ver, já já a gente vai ter a oportunidade de ver. Na verdade, a gente está no berço do celeiro musical e cultural, né? Exatamente. Então, cada dia que passa, vai se renovando, aparece uma novidade. Então, a gente sempre está ali, atenado, atualizando e sempre ficando atualizado nas coisas que estão acontecendo. Bacana, gostei. Gostei. Gostei de um jeito diferente de dançar. Exatamente. Bacana. Eu vou dar uma futucada na gente, só para me dar uma olhadinha, para ver se... Vê. Quem sabe eu não crio algum ritmo em cima nessa dança deles aí. Quem sabe. Quem sabe. Vem novidades por aí. Então, a gente falando muito de dança, que é a especialidade de vocês, ela também é parte fundamental na nossa cultura nordestina. Falando em específico do forró, você ouviu aquela batida, aquela pegada da zabumba, aquele triângulo e aquele fole. O folengo do fole. É, o fole da sambona, o pezinho já começa a bater e o corpo já vai swingando junto. Sabe? Pulsar junto. Pulsar mais forte. Exatamente. Aí você começa a se arrepiar. Aí a Azulinha olha. Está rolando um negocinho ali. Eu acho que eu vou arrastar uma chinela no chão ali. E para vocês, qual a importância da dança para a afirmação da nossa cultura, da nossa identidade, para levar essa lindeza que é esse estilo musical para as pessoas? Eu sinto que passou por diversas camadas inicialmente até chegar nesse reconhecimento mesmo de pertencimento, de ancestralidade. Ainda mais no perfil adolescente que está descobrindo os mistérios da vida, ainda está percebendo como é que ela funciona. E eu sinto que ao longo da minha trajetória isso foi se firmando e eu fui conectando pela história da minha família, pela história do meu pai, pela história das pessoas que moram ao redor, pela situação da cidade que eu moro. E aí a gente vai trabalhando, vai movimentando e a gente vai percebendo que tipo, não, a gente pode fazer diferente. A gente pode ser um instrumento que vai, de alguma forma, trazer algum benefício para essa população, para essa cultura, para essa dança. E hoje é de um lugar muito enriquecedor porque eu sinto que eu não preciso parar no que tinha. Eu honro de onde veio, como veio, de como foi perpetuado até aqui. E a partir de mim eu conto uma nova história do que eu aprendi, como eu gostaria que essa história fosse contada, passada para as gerações seguintes. Então tem todo um histórico com relação à dança, com relação ao São João, como se dança e qual contexto, qual conotação era levada a dança com relação ao São João, com relação ao machismo, com relação ao assédio, com relação a diversas outras coisas. A dificuldade que a nossa população ainda tem com relação à diferença de gênero, o que é mais para a mulher, o que é para o homem. Então a gente traz hoje, dentro de uma concepção atualizada mesmo do que o mundo está vivendo hoje, do que as pessoas estão vivendo e onde as pessoas conseguem ficar confortáveis, seguras e bem. Então a dança a gente traz nesse momento de afirmação, nesse momento de reflexão, desconstrução e construindo um lugar que a gente acredita. E não só de um lugar de repetir isso e acabou. E sendo que a gente pode sentar em todos os lugares com quem for que seja e conversar sobre. Vamos conversar para a gente deixar isso aqui melhor e mais gostoso e que todo mundo consiga vir, vivenciar e sair bem, feliz? Então eu acredito nessa cultura, nesse forró e nessa estrada a gente só aproxima e se conecta com pessoas que estão com essa energia também de fazer diferente, de movimentar a engrenagem para frente e para cima. Bacana, legal. Fala bonito, né? É, fala bem demais. Eu achei. E além de falar bonito demais, eu fiz aqui várias propagandas sobre o trabalho deles, como eles dançam. Ele fala de uma forma muito leve dessa cultura, dessa dança, dessa conexão, que é de fato também o que a Flor de Palma acredita. Levar a cultura adiante é você conectar pessoas e quebrar barreiras, quebrar barreiras de preconceito. Quebrar as barreiras do preconceito, quebrar as barreiras das distâncias existentes entre as classes. Eu acho que é esse o nosso papel, enquanto fazedores de cultura, enquanto artistas. E aí eu não posso deixar passar em branco sem mostrar o trabalho deles. Só para apimentar um pouquinho a curiosidade de vocês, para seguirem esses lindos, para conhecer o trabalho deles. Fique aí com um pedacinho do que eles fazem, dessa conexão, dessa harmonia, dessa lindeza que é esse casal dançando. Assista! Os passos sempre segui, querendo te encontrar, pra te falar de amor. Frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz. Beijos que nunca te dei, o amor que te neguei. Agora quero lhe dar e te fazer feliz. Viram que eu não estava mentindo? É lindo demais! E aí falando dessa conexão, dessa sinergia que vocês apresentam, o que vocês acham que é a chave para essa harmonia? Que a gente percebe que vocês, num olhar, eu quando assisti, até comentava com os meninos que parecem muito surpresa. Os passos vêm, aí ela dá uma risada e diz, poxa, eu não esperava isso, mas flui. Então, de onde vem essa harmonia, essa conexão? Como é que vocês conseguem manter essa energia e sinergia que é tão bonito de ver? A gente vê amor que aflora de dentro e é o amor que a gente sabe que é de vocês enquanto casal, mas por essa arte. Conte aí um pouquinho pra gente dessa parte linda da arte de vocês. Conte! E é gostoso falar sobre isso, porque a gente entra em contato com essa... Sensação. Com essa sensação, com essa energia, né? E hoje eu percebo que a nossa dança, o nosso trabalho, a nossa forma de viver mesmo é de lembrar um pouquinho, acho, das coisas que a gente quer ou das coisas que a gente deseja pra esse mundo que faz sentido e que nutre os encontros, né? De alguma forma. Então, é um trabalho, é um trabalho sempre de lembrar, de estar presente, de se acolher enquanto pessoa, acolher o outro também, né? Através desse encontro. Então, essas danças, elas são improvisos e elas vêm desse lugar da gente se lembrar, de estar presente, de estar presente, de a gente se conectar. Ao mesmo tempo que são apresentações, de alguma forma, a gente vai tentando valorizar mais esse estado de presença e de não ter tanta obrigação também. Então, pra que os nossos corpos possam fluir e que a gente não precise seguir padrões, assim. Então, é, de ter essa abertura mesmo, receber o movimento que vem do outro e eu ouvir e aí, como eu respondo, ele ouve também e a gente acolhe. E um momento que poderia ser um desencontro, a gente já aproveita pra fazer outra coisa e aí vira tudo uma brincadeira e essa energia gostosa de que não tem nada de errado, sabe? Que a gente pode ser, que a gente pode se expressar e a ideia é a gente chegar junto onde quer que a gente queira em cada momento. A ideia da atenção e a gente fala muito de que é um organismo vivo. A gente, quando fala em dança, a gente pensa em movimentos, espaços específicos onde eu faço ela dançar de um jeito e pronto e para nisso. Mas quando a gente cuida, disse, nem é sobre dança só. Quando a gente cuida desse organismo, quando cada um traz um pouco do que acredita e quando os universos se reconhecem dentro de um lugar que estão construindo individualmente quando se juntam também, porque você falou sobre o casal, né? O casal, eu sinto que, claro, que é o casal, a gente se relaciona afetivamente e vai além do casal, vai pra relação. Porque, tipo, a relação vai além do casal, mas das pessoas. Entre seres humanos, né? Isso. E aí, quando a gente se dispõe a encontrar uma outra pessoa, que a gente dê o melhor sempre, sabe? Tanto pra gente e pra ela. Respeitando nossos limites, acolhendo o outro, entendendo as dificuldades de cada um, as limitações. Porque tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. E aí, no contexto da dança, quando vai dançar, tá todo mundo querendo se divertir e dançar forró. Então, qual é o meu propósito mesmo, o meu objetivo como professor e como dançarino? Eu quero disseminar o quê? Eu quero entregar o quê pra essa cena? E a gente permeia, nesse lugar mesmo, de trazer alimento. Alimento pro povo. E nem é sobre comida, é sobre vitalidade mesmo, sobre vida. A gente se movimentar cada vez mais pra frente, né? Que lindo, que lindo. Fala pra ser palavra depois de ouvir isso tudo. Poesia. É poesia, né? Então, falar de cultura é isso. É melodia pra meus ouvidos. Melodia pra nossos ouvidos. É relacionamento com os meus neurônios. Ai, que bate-papo gostoso. Sim. Bom, depois de tanta poesia, né? A gente agora vai falar sobre essa afirmação da nossa cultura para fora dessas barreiras, né? Que é nosso município, nossa zona de conforto, nosso estado, nossa região, nossa grande região, né? Nossa casa. Nossa casa mesmo, para ir para outros estados, outras cidades onde a cultura é um pouco mais diversa e outros países, né? Como, por exemplo, Milena já teve a oportunidade de ir para o Japão, né? Passou um período lá, apresentou o seu trabalho, teve também a oportunidade até de dar aula também, né? Em outros países. Então, como é que vocês enxergam, como é que vocês sentiram também essa recepção do forró pelas pessoas de diferentes origens e culturas? Você quer falar? Quem é isso? Rapaz, é uma coisa louca, porque as pessoas recebem com muita curiosidade, principalmente os europeus, gente de outros países. Eles são sedentos, porque isso só se vê na Bahia e no Nordeste, né? Essa coisa de junto quente. Contato. Contato, suor, é o canamelo passando, a gente bêbada, o velhinho, a vovó, a criança. Então, a energia do forró, o cultivar o forró, né? E aí, quanto mais vai disseminando, vai se espalhando e vai criando outras formas de se dançar e de se cultivar o forró. Mas a percepção que eu tenho é que a galera vem de um lugar muito aberto. Antes e hoje, com o nosso trabalho, muito mais aberto e curioso também para entender, tipo, caramba, como é que isso acontece? Como é que faz a dança assim, sendo improviso e todo mundo achando que é uma coreografia? Então, está sendo bem especial desenvolver e disseminar essa forma de se dançar, que na verdade não é nada mais de diferente do que já era. A gente só está criando, só criou consciência para um tantão de coisa que já existia e estamos transmitindo isso pouco a pouco para as pessoas terem contato com isso. Que geralmente muitas passam por aqui e nem desfrutam desse prazer da consciência integrada com o corpo e com o próximo, né? E para você? E para mim, para mim, é muito gostoso, assim, chegar em outros lugares, tanto dentro do Brasil, a gente chega de outro lugar, né? As pessoas, às vezes, já acompanham o trabalho e aí poder ter esse contato direto e físico e quando a gente vai para fora também. Eu sinto essa abertura muito grande e é interessante, assim, porque tem essa visão, né? De que os estrangeiros ou os europeus são pessoas mais fechadas, mais frias, o clima é mais frio também, então isso acaba deixando o corpo todo contraído, né? E aí a gente chegar um pouco com esse calor de ser, de interagir, de se relacionar, de dançar. As pessoas têm uma abertura muito grande, eu sinto um respeito muito grande pelos professores, de forma geral, pelo momento de aprendizado, de ensino. Então são pessoas que estão mais acostumadas com essa disciplina também, né? Então são pessoas que estudam muito, a gente encontra pessoas na Europa que dançam muito bem, que são super técnicas. E aí o interessante é a gente dar uma mexida nesse fogo também, né? Porque aí vai para essa técnica que é quase clássico, né? A estrutura de um balé, talvez, a gente chega na Rússia, tem comunidade na Rússia de forró. E são pessoas que dançam muito bem, que estudam muito, que são curiosas, que querem aprender. E aí o mais desafiador é, às vezes, relaxar um pouco, desconstruir, deixar acontecer. Deixar fluir, né? É. A energia. Trazer essa energia, assim. Deixar a via. Essa leveza, né? Essa bagunça organizada, né? Sim. Que a gente deixa acontecer. Mas é muito gostoso, assim, chegar lá fora e receber todo esse carinho e toda essa valorização mesmo. Por quem a gente é, de reconhecimento do trabalho, de admiração, de querer estar perto, sabe? É muito bonito. Sim, sim. E vocês que já viveram essa experiência de sair das barreiras, né? Das fronteiras do nosso estado, sair para outros países, né? Conte algumas das principais comunidades nordestinas. Essas comunidades que vocês tanto falam, né? Sim. É que existem comunidades que estudam afim com essa dança, que querem, de fato, conhecer, mergulhar, de fato, sem sair dos seus países. Muitas vezes, não fazem esse processo que a gente é acostumado a fazer. Eu quero beber de uma fonte cultural, eu vou até lá para emergir. É mais difícil a gente ter esse movimento oposto, né? De ter, por exemplo, um europeu que vem para cá para emergir e levar de volta o que eles aprenderam aqui. Como é celebrado o forró nessas comunidades? Como é organizado esses bailes? Contem um pouquinho vocês que viveram isso. Eu sou super curiosa por saber. Como é que não fica? Você quer falar um pouco? Posso. Então, tem vários processos, assim, de vários lugares. Do que eu tenho conhecimento, eu acho que o forró começou a ser mais exportado, assim, pela Alemanha, do que eu sei. O primeiro festival de forró que teve na Europa, se não me engano, foi em 2008. E foi na Alemanha. E foi na Alemanha. Eu jurava que era na França. É, desde 2008, do que eu sei. Isso com relação mais à dança, né? Sim. Acredito que a música já tem outra história. Teve, inclusive, passagem de Luiz Gonzaga também. Isso. É, pela Europa, enfim. E hoje, na Europa, tem mais de 50 festivais de forró no ano. Então, assim, tem mais festival de forró do que no Brasil. Mais a pé do que no Nordeste. Mas no conceito musical junto com a dança ou não? Então, e aí são processos que acontecem diferentes, assim. Então, os festivais daqui, que a gente frequenta, desse circuito Pé de Serra, né? As principais atrações são as bandas. Então, são muitas bandas. 20 bandas. E a galera vai para dançar. E lá já é um processo contrário. Então, assim, aqui já tem mais a possibilidade da pessoa ter o contato com forró dançando. Ouviu forró, está tocando, tem uma galera se balançando e vai. Já é cultural do brasileiro se movimentar. Sim. E no Nordeste, com essa cultura de São João forte. Então, esse processo é muito natural. Lá já não tem tanta essa possibilidade, né? De repente, você está num baile de forró. Então, muitas pessoas iniciam lá mais pela dança mesmo. Pelas aulas. Então, seria o movimento... No caso, o forte é isso lá. É. O movimento seria mais a música em detrimento da dança. Aqui, ao contrário. Sim. A dança em detrimento da música. Em detrimento das bandas. Ou como uma passagem também, né? Porque aí, como a gente estava até conversando antes. Que as pessoas, elas vão para o forró, começam a dançar, se encantam. Aí, ouvindo as músicas, ouvindo o português. Aí, bate a curiosidade. Mas, essas músicas estão falando o quê? E aí, elas começam a pesquisar. Começam a querer entender o que está falando. E aí, começam a cantar. E aí, vai banda para lá também. E aí, a gente chega lá. Tem várias pessoas falando português. Tem vários europeus, inclusive. Ou pessoas de outros países que já fazem esse processo de vir para cá. De vir para cá através do forró. Inclusive, para a Laura de Freitas. Tem duas pessoas de Vitória. Em Laura de Freitas, para estudar forró. Passaram algumas pessoas também, recentemente também. Da Inglaterra. Da Alemanha. Que legal. Então, as pessoas estão... É a possibilidade. Ainda mais que o Ero multiplica por cinco, né? Quando chega aqui, fica fácil demais. Mas... A cultura nordestina, eu estou ultrapassando o parque. Mas é. E a dança está sendo uma percussora gigantesca do forró pelo mundo. Porque é uma coisa você escutar e você não reconhecer no corpo. Não saber como é que dança. Só vai ser um tigling no seu ouvido, às vezes, né? Porque a cultura não chama. Não está na veia. Não está na vivência, na convivência. E aí, quando você conecta com a dança. Já imagine para uma pessoa que, num lugar tão frio, que normalmente tem contato com as suas... Com seus familiares, com as pessoas. E descobre uma cultura que dança abraçado. Suando. Que sua junto. Que... E mexe junto. Véi, é de um poder gigantesco, pô. E aí é para frente que vai. Eu quero saber daqui a 10, 20 anos como é que vai estar esse negócio que se chama forró. Bate-ló é uma curiosidade para saber. Doideira. E agora com o advento tecnológico, né? Que vai ser o tema do nosso próximo episódio, inclusive. Já fica aí a deixa para o próximo. E com relação a esse processo, né? De vocês estarem em lugares que são totalmente distintos dos seus. Com uma cultura diferente, né? Vocês falaram muito dessa questão do comportamento. Em virtude da nossa forma de lidar, de contactar, de falar com o outro. De lidar com o outro, né? De ter muito toque. Vocês sofreram, de alguma forma, em algum espaço? Preconceito por isso? Por serem brasileiros? Nossa Senhora. Posso falar por mim. Por mim, meu primeiro contato foi para a Europa, inclusive, em 2018. Foi bem desafiador. Porque eu não sabia como eram os trâmites de viajar para a Europa. Tinha feito poucas viagens de avião ainda, de trem. Não sabia. De ônibus, inclusive. Metrô, né? Metrô. A única viagem que eu tinha feito foi para Belo Horizonte, de avião. E para dançar forró. Com o meu dinheiro do bolso, inclusive. Do forró. É muito importante falar isso. E aí, ok, estou lá na Europa. E aí, eu acabei sendo detido na minha primeira viagem. Sério? Fiquei três dias. Pela migração? Aham. Fiquei três dias numa penitenciária imigratória. Claro. E aí, eu tinha a ideia de comprar roupa de frio lá. Então, eu fui de moletom desavisado, primeira vez. E aí, passei o frio. Vi neve pela primeira vez na penitenciária. E aí, fui deportado para o Brasil, tido como marginal mesmo, com o passaporte entregue na mão da comissária. E aí, eu não frequentava os mesmos ambientes dos outros. Eram por baixo, por uma viatura que me deixava no ônibus, no avião. Conexão, descia, tinha dois policiais me aguardando. Então, tipo, foi... Marginalizado mesmo, né? Total, total. Mas, ao mesmo tempo, era um sistema que eu não tinha conhecimento. Ou seja, a inexperiência te levou a viver essa má experiência, né? E aí, o que a gente já pensa é o preconceito. Porque é brasileiro, porque estava vestido assim, porque não fala inglês, porque... Tudo bem. Mas, se tirar isso, tipo, é um sistema. Se você não está de acordo com o sistema, você vai acabar sofrendo com isso. E aí, no dia seguinte, a pessoa que tinha me produzido comprou o ingresso, tirou os vistos e falou, você vem de novo no dia seguinte. E aí, meu pai olhou para a minha cara, minha mente olhava para a minha cara assim... Você não vai, não. Três dias sem manter contato. Imagina, o celular é cortado. Sem ter notícia. Sumiu, chegou na Europa e sumiu. E aí, fui. De volta, entrei, consegui entrar. E foi aquele sufoco. Cheguei lá, não tinha nenhuma turnê preparada. Já foi outra surpresa também. A Iane, que hoje é a nossa organizadora, ela viu o potencial de alguma forma e falou, vou produzir. Nunca fiz isso, mas vou produzir uma turnê para você aqui. E, graças a Deus, desde 2018 para cá, a carimbada na Europa. Claro, depois que você foi carimbado lá como deportado, sempre tem alguém para me parar para saber o que é que eu estou falando. E esse selo aqui foi o quê? Nossa Senhora. E é muito diferente também como as pessoas veem quando é uma mulher, ou quando é um homem sozinho, ou quando é um casal. Então, aí, depois dessas experiências, ele já fez outras viagens também. E aí, a gente fez duas viagens para a Europa juntos, por enquanto. E já é bem diferente. Ele já falou que a forma que as pessoas chegam, desde imigração, ou policiais, de como vê, de como recebe, já é muito diferente. Inclusive, no aeroporto, eu andei um pouquinho sozinho. Eu senti os olhares das pessoas. Quem é esse? E aí, chegava na loja, eu fui comprar um perfume, e aí eu não falo tanto inglês. Aí, mulher, tem que ter muito dinheiro. Aí, eu, como assim, mas é isso. Isso aí também não pode não entrar na minha mente. Aí, eu só me retiro. Porque é isso. É desafiador também. E eu sinto que tem um pouco dos dois lados, assim, que você falou sobre o falar inglês e o não falar, né? A depender do lugar ou das pessoas, já tem mais esse acolhimento, esse cuidado. Ah, não. Você não fala inglês? Mas, espera. Então, deixa eu tentar te ajudar de alguma forma. A gente conseguir se comunicar. E tem o outro lado também de pessoas que são intolerantes, assim, nesse sentido. Ah, você não fala minha língua? Você está no meu país? Como assim? Então, tipo, não tenho nada para fazer para te ajudar por você, né? Então, querendo ou não, é um preconceito. Não está gerando um preconceito. E aí, a surpresa da gente foi chegar no Japão ano passado, que a gente foi convidada. A gente conseguiu chegar lá. Nossa. E o tratamento do aeroporto e em todos os lugares foi de forma incrível. Incrível. De uma simplicidade, de uma tranquilidade, de um acolhimento, de querer solucionar. E, tipo, não, é assim que se faz. E não de dificultar. Como na Inglaterra, Nossa Senhora, era como se, tipo, fizesse várias perguntas ao mesmo tempo. E como se eu estivesse devendo algo, ao mesmo tempo, sem saber, meu Deus, não está sendo acolhido. Está sendo, tipo... Acusado, né? Acusado. Até se você não cai em contradição. Se você treme, né? Doideira. Doideira. Então, quer dizer que o tratamento no Japão é diferenciado. Gente, é incrível. Total. Na imigração mesmo, assim. Tem várias pessoas que estão ali para te ajudar. Então, você precisa preencher um formulário. Eu acho que eu vou falar da rola. É. Lá tem forral. Só é chato para tirar o visto. Fora isso. Cara, que legal. Olha que diferença enorme de um país para o outro, né? As culturas, né? Você teve de chegar lá e ser reprimido para aquela coisa toda. Já vai para o Japão. Já o tratamento já é diferente. Pô, que interessante. Mas tem uma linguagem universal também que é muito simples. Porque se você tiver dinheiro... Já ia falar. É outra história. Você pode ser o que for. E tem processo também que tem pessoas que já passam por outros lugares, né? Com relação à cor também. Sim. E vestimentas. É doideira. Ou seja, não é nada muito distante do que a gente percebe até aqui na nossa terra também, né? Essa questão de gênero, né? Questão de classes sociais. A situação. Com certeza. Mas o ser preso e deportado... Intenso o processo. Nunca fui preso no Brasil, mas na Inglaterra eu fui. Não, imagina a situação, a sua mente, como deve ter ficado. Não, deixa eu te contar uma coisa. Eu cheguei lá e aí eu ia ficar numa cela. Aí o cara que tava na cela saiu, pegou as coisas assim, saiu, tá. Não fico com o brasileiro. Exatamente isso. Caramba. Tá vendo aí? E aí, tipo... Aí veio um outro cara que falou um pouco comigo e comentou isso. E aí eu fiquei como? Já ativadão, andando pela penitenciária. Já ligado mesmo. Que situação. Doideira, velho. Psicológico ficou abalado a mil por hora. Sem contar comida, né? Arroz com fritas e molho apimentado. E olha lá. Isso é comida de gente. Se tiver, né? Pelo amor de Deus. E aí eu fico imaginando, né, com o Psicológico Abalado, como foi pra retornar. É isso. Já que a produção disse, não, poxa, você foi deportado, peraí, ainda você volta. Como você se sentiu na hora que você recebeu a segunda proposta de voltar lá? Qual foi a sua reação? Oxe, na hora de voltar. Porque quando a gente tá... De mostrar pra eles que não era aquilo que eles estavam pensando. Não, nem pra eles, é pra mim mesmo. Tipo, de fazer meu trampo. Eu tinha um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tive uma experiência diferente. Eu não morri. Tô aqui contando. Então a gente pode escolher. A gente pode escolher olhar por várias óticas. Da vítima, do ego, da vaidade. Eu quero olhar pra ótica que me faz bem. Que, na verdade, cada um olha pelo que convém, na verdade. Isso. E aí eu vou seguindo de pouquinho em pouquinho, aprendendo também. E foi uma experiência muito boa. Porque daí, do fundo do poço, foi só pra cima. Você foi uma mola propulsora, né? Total. Que te motivou a... Inclusive, lá na Europa, todo mundo me reconhecia como um professor que foi deportado. E todo mundo queria me ajudar de alguma forma. Um professor que foi deportado, baiano aí, peraí. Ficou famoso por uma coisa que... Doideira. E aí depois consolidou mesmo com a dança e com o trabalho. Que bacana. Eu imagino, mano. Bom, falando desse processo de vivenciar esses tão diversos espetáculos e festivais, contem um pouco sobre esses festivais. Quais são os principais encontros de forró que ocorrem? Vocês citaram um aqui no Brasil, que é o Encontro do Pé de Serra. Sim, é o Itaúnas. É o... Femfit. Festival de Itaúnas. Festival Internacional de Forró de Itaúnas. Sim, sim. E aí ele acontece todo ano. Em julho tem o festival. Ele acontece há mais de 20 anos. Sim. E é um festival incrível, assim, que reúne hoje pessoas do mundo inteiro. Do Brasil todo. Nossa. Desde música, desde dança. Tem competições também de bandas. Então várias bandas que competiram e que ganharam o fanfit acenderam muito depois. Que maravilha. Como Dona Zefa, Mariana Aydar. Sim. Mestrinho. Mestrinho. Velho Mestrinho. Nomes incríveis na música. Cara demais. E na dança também, né? Mariana Aydar também dança. Sim, maravilhosamente. Ou seja, vocês já responderam até o resto da minha pergunta, né? Que contribui para a promoção, preservação e ascensão também dos fazedores de cultura. Mas aí tem outro lado, que aí eu vejo como uma preocupação. Porque o eixo, o circuito de forró brasileiro mundial, ele para no sudeste. Para, na verdade, na Bahia. Porque a Bahia é como se fosse a extensão do sudeste com relação à dança. Da Bahia para cima, o perfil de dança e de pesquisa mesmo, de desenvoltura com relação aos outros estados, não tem tanto. E vai lembrar que não é a Bahia toda também, né? É aquela micro região ali que, inclusive, está muito próxima da divisa com Minas. Sim. Sim. E sul, sudeste da Bahia, né? Sul da Bahia. E aí, trazendo que as pessoas têm essa vivência a partir da dança e do jeito que é... Que tem contato, do jeito que sabe. Como o Mila teve. O primeiro contato dela foi lá no pé descalço e tal. Já com aula de dança, né? Com aula. Que é um contato diferente. E com um jeito específico de se dançar e de cultivar o forró. Então, esse lance do São João, fogueira, fogos, quadrilha junina, esse festejo, comida típica. Então, esse contato acaba sendo nulo. É mais o baile pelo baile e o forró, uma rave do forró. Sim, sim. Preciso de o tig-ling-ling e dançar forró, dançar forró. Então, eu sinto que a gente precisa fazer essa conexão mesmo. Barra, Nordeste, Mundo, Brasil. Imagine, Paraíba, Pernambuco, não tem o São João lá de um mês? Sim, sim. Festival de Caruaru. Então, imagine essa galera toda fazendo essa fusão lá e trazendo a dança. Trazendo tanto esse fervor do pé de serra, do forró tradicional mesmo. Que a gente cultua isso muito fervorosamente. Tipo, é o tradicional, desde o universitário, desde os outros estilos. Mas, tipo, é forró. A gente traz isso no sangue. E aí, a galera também de lá, a galera daqui, na verdade, carrega muito no sangue. Mas não se conversam. Então, se a gente botar um de frente para o outro, se conversarem, vão ver que vão se reconhecer de alguma forma no amor pelo forró, sabe? Ou seja, parece que a barreira maior está aqui dentro, né? Está aqui dentro. E lá fora, eles nem entendem que tem barreira. Acho que é isso. Então, a gente precisa, pouco a pouco, a gente daqui de dentro mesmo, a gente fazer essa ligação. Mila também, vindo de lá, de Minas para cá, já é uma ligação extraordinária também. Sim, certeza. E aí, vamos subindo de pouquinho em pouquinho. Para você ver, né? Para misturar é tudo. Exato. Fortalecer e quebrar essas barreiras aí. É mesmo, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa, né? E convidar o nosso professor para trazer mais ainda, de forma enriquecida, esse processo da internacionalização do gênero forró. No nosso quadro Fala Mestre, com o professor Atila Lopes. E aí, gostava dessa música? Essa música mostra um pouquinho como a internacionalização do forró, ela vai acontecendo e ela acontece no mundo como um todo. Me acompanha para você aprender um pouquinho mais. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. E aí, meus amores, e aí, meus amores. Tudo bem com vocês? Professor Atila falando aqui, mais uma Fala do Mestre. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com a internacionalização do forró. Esse ritmo que é gostoso aqui para o Brasil, mas também que ele é muito gostoso lá fora. Essa música que eu apresentei para vocês logo no início do vídeo é a música do Linkin Park, chamada Dumb. Essa música, obviamente, ela foi editada, ela não tá colocada em ritmo de forró, mas isso mostra como o forró, ele é versátil, ele pode se apresentar em vários ritmos. E eu vou mostrar para vocês hoje também uma outra música que ela é derivada de um ritmo internacional, na verdade de uma banda brasileira, que ela foi transformada no ritmo de forró, principalmente pela banda Calcinha Preta. Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou. O importante é o seguinte, como é que o forró, ele passa por fora do Brasil, como é que o forró, ele vai para fora do Brasil, como é que ele se apresenta fora do Brasil. O brasileiro era um povo que migra bastante, e nessas imigrações, várias comunidades brasileiras acabam se reencontrando, e que se aproximam cada vez mais. Óbvio que tem a ver com a cultura, tem a ver também com as questões que envolvem a saudade, e com isso também você consegue colocar com que essas diversas culturas, elas se aproximam cada vez mais umas das outras. E isso mostra que o nosso brasileiro, ele se aproveita desse processo para trazer ainda mais a cultura para perto de você. Outra coisa que também aproxima muitos brasileiros é o fato de que vários artistas, eles também imigram, com o objetivo de buscar em outros países que dêem um apreço maior à arte, uma forma de conseguir se sustentar ou conseguir alavancar sua carreira. E é por isso que eles buscam, geralmente, a Europa, onde todos esses países europeus, por causa também da sua questão cultural, eles trazem um pouco mais de apreço às questões de cultura, às questões de música, à questão das artes como um todo. E isso faz com que esses artistas, eles busquem principalmente o destino europeu, como uma forma de você conseguir, de certa maneira, melhorar a sua carreira. Mas não só isso. A Europa também, como um berço da cultura e um berço da valorização cultural, ela também se preocupa muito com o fato da forma como a sociedade vive em si. Então, existem muitos incentivos, seja do governo, seja da própria população, que eles consumam cultura muito mais do que acontece aqui no Brasil, que é uma coisa muito restrita a poucos grupos sociais. Beleza, mas quando foi que o forró ficou conhecido no mundo? É uma coisa recente? É uma coisa muito antiga? Vamos fazer um breve histórico aqui. Vamos lembrar que o forró começa a ser difundido, não apenas no Nordeste, mas no Brasil como um todo, a partir da década de 50, 60, com o Gonzaga e com todos os trios de forró, com a Zabumba, a Sanfona e o Triano. Mas, para o mundo como um todo, o forró foi apresentado, sobretudo, no final da década de 80, mais precisamente em 1989, apresentado em uma coletânea com cerca de 17 músicas e um CD, onde ele leva a intitulação Brasil, Forró for Maze and the Taxi Driver. Me perdoe se a pronúncia do inglês não estiver correta. Mas, a partir dessa música, a partir dessa coletânea, o forró foi levado para fora do Brasil e o mundo gostou muito. Tanto que esse CD foi indicado a pelo menos dois prêmios, onde um dessas indicações foi ao Grammy de 1991, ao Grammy Awards, que é considerado o Oscar da música, e também foi indicado e venceu em 1990 na Inglaterra como um CD com a melhor capa internacional do mundo. Uma capa que é feita com a xilogravura do nosso querido artista Marcelo Soares. Mas, olha a ressalva, gente, de que não é apenas na Europa o único lugar que promove o processo de festivais de forró. Outros lugares também, que têm um grande apreço pela cultura, também fazem e também trazem esse aspecto, sobretudo, pela migração, como eu falei anteriormente, dos brasileiros. É importante salientar, gente, que a apresentação de forró fica em vários locais da Europa, que também produzem festivais de forró que vão de junho até novembro. Por exemplo, os estados europeus que têm a maior concentração desse aspecto de forró estão em Portugal, na Grécia, na própria França, Alemanha e Suíça, na Espanha, na Suécia e na República Tcheca. Saindo um pouco da Europa, nós podemos ver que existem também festivais de forró, por exemplo, no Canadá, que é aqui na nossa querida América do Norte. É isso aí, meus amores e minhas amoras. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho como o forró foi importante no finalzinho da década de 80 e como ele se espalhou no mundo e por que ele se espalhou no mundo, graças à nossa querida imigração, ao nosso querido brasileiro participando de tudo isso aí. Agradeço muito por vocês, espero acompanhá-los no próximo episódio e até a próxima. Tchau, tchau. Estamos de volta e vamos agradecer a Secult, que patrocinou esse projeto, deu vida a esse projeto. Secult, Secretaria de Cultura e Turismo do município de Laude Freitas, Conselho Municipal e Política Cultural de Laude Freitas, Prefeitura Municipal de Laude Freitas, Governo do Estado da Bahia, Programa Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Bom, meus lindos, voltamos à programação normal. Eu gostaria de fazer um pedido um tanto quanto ousado. Me conte. Me conte. Que pedido é esse? Qual seria esse pedido, minha irmã? Vamos nessa. Qual seria o pedido? Qual seria o pedido? Já que a gente tem, né, instigado tanto o público, tem ouvido falar lindamente desse casal, que dança lindamente mesmo, vocês já puderam observar, que são professores desde muito jovens, né? Que tal vocês darem uma palhinha e ensinar quem está começando, né? A dar os primeiros passinhos, a começar a arrastar o pé de uma forma técnica, de uma forma bonita, com essa leveza. Já começando a instigar o sonho. Isso aí. São João está aí, né? Batendo na porta, então vamos nos preparar. Mas é para já. É só menino, depois vocês vão lá para a escola também e continuar o processo, né? Senão também não adianta pedir. Com certeza. Convite está aí, hein, galera? Vamos nessa? Vamos. Vamos, bora. Bora dançar um forrozinho. Bora. 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 Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor, eu tenho para te dar Quando eu passo e vejo ela Debruçada na janela Dá vontade de passar a mão Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se me der tudo com ela Vou sonhar Ai, 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 ai Pois faria tudo isso só para te amar Te faço um café Te faço um café quando eu for dormir Te dou café quando se levantar Tô com comida na boca Tô com comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar E vou te balançar E vou te balançar Tudo faria tudo faria tudo faria para te amar Amor, 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 amor Amor, amor, eu tenho para te dar Amor, 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 amor Te dou café quando se levantar Te dou café quando se levantar Tô com comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Tô com comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Tô com comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Tô com comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede E vou te balançar E vou te balançar E vou te balançar E vou te balançar É, 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 é Já instigou o rastapé no meio da praça Faltou isso aqui pra eu me levantar Eu já fiquei aqui, já foi todo nervoso Querendo até bater umas abumbas aqui Ai, ai que delícia Massa, viu, que bacana isso aí Lindo demais A energia contagiante, sabe Penetra no sul A gente começa a se balançar Se peneirar todo, como diria a minha avó Não tem pra onde correr, não Só dançar, viu Só dançar e cantar Bater um triângulo e um azabumba e tá tudo certo Bom gente, eu queria agradecer Vocês demais Foi um momento mais que especial Foi lindo ter vocês aqui com a gente Né, e dizer Que nós estamos aqui Juntos pra uma parceria Com certeza A gente ainda vai dar um Um rolezinho lá pela escola Vamos ter aí alguns outros Algumas outras novidades aí que vai chegar Até vocês, então é só um pequeno spoiler Mas que seja a parceria, né Para a posteridade Para a vida E a vocês que estão aí Também do outro lado Na tela Nosso muito obrigado Por nos acompanhar Esse é o nosso quarto episódio Que se encerra E muito em breve Vocês estarão aí Com o nosso quinto E último episódio Dessa série Já já a gente conta Essas novidades E a gente se reencontra Mais uma vez Aguarda Só um pouquinho Valeu minha gente Beijo E a nossa bozeira Tchau, tchau E até o próximo E até o próximo